O outro era franzino, quando entrava no palco virava um gigante, talvez o maior veronista de toda a história da música brasileira, o grande Bad Empower. O outro era franzino. O outro era franzino. O outro era franzino. Capoeira que é bom não cai, sundiricai, aí bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Pirimbão me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarão. Maravilão me confirmou, vai ter briga de amor. Quem é um homem de bem não trai o amor que ele quer, seu bem quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, sundiricai, aí bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou, chegou para lutar. Pirimbão me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarão. Pirimbão me confirmou, vai ter briga de amor.